Ação! Granada de confusão! Seguem! Seguem! Inteligência nova pronta pra reportar! Baixa a dupla! O inimigo tá com a zona de patrulha! Sete de sangue! Bomba planadora pronta pra ação! A zona de patrulha é nossa! Estão preso! Granada! Existe! Levanta daí! Continua atirando! Baixa a dupla! Impedoso! Cães de ataque prontos pra ação! Baixa a dupla! Agora a... Agora...